Não só pra minha vida financeira, não só pra minha satisfação profissional Mas também pras crianças que me conhecem, pras crianças que vêm de um lugar até mais precário que o meu Mas sentem uma identificação quando a gente troca ideia Pra eles é importantíssimo, eles, porra, pegar e ver que existe alguém no mundo que pensa diferente E você pode pensar diferente que vai dar certo também, entendeu? Então é muito importante, velho, muito importante Porque você vê o mundo tem muitas coisas, cara, muitas coisas e a maioria remete a algo, tá ligado? Então você tem que pelo menos pensar fora daquilo ali, né, mano? Não tentar seguir o mercado E além de tudo também tem o lance do financeiro, né, mano? Que o mercado da música exige você ter um padrão, você trabalhar num padrão, né? Então você jogar fora desse jogo aí é arriscado pra caralho, tá ligado? Mas, mano, acho que você só tem uma vida pra tentar, né, mano? Tem que tentar E aí E aí E aí E aí E aí